E no Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, aproveitou para defender uma maior rigidez contra esse tipo de crime. O seminário foi aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Defendeu leis mais rígidas contra os desvios de recursos públicos e maior união e transparência entre os poderes. Essa atuação enfática do Estado tem efetivamente um poder dissuasório, a começar pelas leis que apresentem a legitimidade democrática no combate à corrupção. E a lei de endurecimento do combate à corrupção é essa lei anticrime, o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. O seminário marcou o Dia Internacional de Combate à Corrupção, tema que é um dos pilares do pacote anticrime, proposta do governo federal que tramita no Congresso Nacional e uma das prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O projeto adequa à legislação à realidade atual, garantindo maior agilidade no cumprimento das penas, tornando o Estado mais eficiente e diminuindo a sensação de impunidade. De acordo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o trabalho de prevenção e detecção do mau uso do dinheiro público tem feito o nível de corrupção cair no Brasil. Esse trabalho já tem gerado de benefícios financeiros de 2012 e 2019 36,2 bilhões de reais que deixam de sair dos cofres públicos. O ministro Sérgio Moro afirmou que para o combate firme à corrupção é preciso fortalecer os mecanismos de controle e punir agentes públicos em relação às más condutas. Nós precisamos ter mecanismos punitivos, efetivos em relação a más condutas, em relação principalmente à corrupção, seja no setor público ou seja daqueles que dela participam dentro do setor privado.